Né Roberto, pra quem curte a Jovem Guarda Não sei responder Quando você me pergunta Se morro de amores Se sinto ciúmes De você Se digo que não Você cria caso E quer terminar Se digo que sim Você se embaidece E zomba de mim Se fosse você Que resposta me daria Se disser que não Adeus felicidade Adeus ilusão Se disser que sim Viverá de ciúmes Até o fim Sim ou não Não ou sim Escolha você a resposta E diga pra mim Sim ou não Não ou sim Escolha você a resposta E diga pra mim Se fosse você Que resposta me daria Se disser que não Se disser que não Adeus felicidade Adeus ilusão Se disser que sim Morrerá de ciúmes Morrerá de ciúmes Morrerá de ciúmes Até o fim E diga pra mim Sim ou não Não ou sim Escolha você a resposta E diga pra mim Sim ou não Sim ou não Não ou sim Escolha você a resposta E diga pra mim E diga pra mim E diga pra mim E diga pra mim